E o capitão estadunidense que foi preso por dirigir um dos barcos da frota humanitária compareceu a uma audiência em Pireu, na Grécia. O marinheiro de 60 anos chegou ao tribunal rodeado de ativistas. A embarcação chamada Audácia da Esperança tentou usar par no último sábado como parte da Frota da Liberdade. Mas as autoridades costeiras da Grécia impediram que o barco saísse do porto. O governo grego proibiu a saída de qualquer embarcação local ou estrangeira com destino à Faixa de Gaza.